Veja logo mais no SBT Brasil. Condenado por estupro, sai da prisão no interior de São Paulo e é acusado de matar a própria filha de 13 anos. Fugitivos de presídio em Tocantins mantêm duas pessoas reféns. Carga de contrabando avaliada em mais de um milhão de reais é apreendida em São Paulo. Ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, vai ser julgada por lavagem de dinheiro. Espero você. Tchau.